Fala galera, beleza? E hoje nós vamos reagir aos vídeos de... De FN... De... Não... Eu esqueci o nome do negócio aqui, é Little Mouse, é ali que tá no título, então... Bora! Tá, começou a armar bozoni, tá normal... Eita! Tá... Começou uma crabo... Mano... Mano... Travou... Velho, travou, mano... Vai dar merda... Travou, mano... O que aconteceu? For you... Mano... O que tá com... Você tem uma família... Bom pra você... Eu perdi minha família... Eu perdi eles... Pai... Mãe... Lili... Ninguém sabe o que aconteceu... Exceto por você... Eu te odeio... Eu te odeio... Você olha por tudo pra mim... Não sei de que esqueci de dizer... Mas não se preocupe... Por ele... Lúter... Por causa que eu estou indo até você... And with to do... Eu não sei o que significa... Eu tô falando com você... Não sei se... Eu quero que a gente fique junto de novo... Eu não sei o que significa também... Just like before... Eu não sei o que significa... Just like before... Eu nunca vou ficar sozinho de novo... Eu vou fazer você sofrer... Eu vou fazer você sofrer... Caramba... Tá alto essa merda... Desgraça! Mano, tu travou a internet aqui, velho... Mano, essa porra tá mexendo com meu psicológico... Tá... Vou pro próximo vídeo... Tá, morreu... De tudo... De tudo... Meu Senhor... De novo... E de novo... E de novo... E de novo... E de novo... De novo... De novo... Eu estou sofrendo... Mano do céu... Mano do céu, velho... Mano... Eu tô arrepiado, velho... Mano do céu... Tá alto essa merda, velho... Mano... Ele está tão feliz agora... Você não quer se juntar e ficar feliz também... Mano... Não tem dia que tá escrito ali em cima... Se alguém quiser traduzir pra mim... Pode traduzir, por favor... Tá macrabo... Puta merda... Pode olhar pra... Galera... Eu voltei aqui porque eu acho que... Mano... O... O vídeo... Deu... De... 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 De vulgar mais a gravação... Será que é coincidência? Eu não sei... Por aí Ah, mano Mano, eu conheço essa porra, velho Descelerado assim, eu não gosto Ficou ao contrário Mano, velho Eu estou assustado O capeta precisa Desgraça Eu quero ir pra casa Eu quero ir pra casa Eu não posso ir pra casa Mano do céu Mano do céu Mano do céu Mano do céu Meu Deus do céu Caralho Puta merda Vai ser um bebê, velho Caralho Caralho Desgraça Você está o cão, velho Está mó alta Essa porra, velho Não, para de sorrir Para, velho Para com essa música 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 Ai meu Deus do céu, velho Para, 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 para Para, para, para 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 Mano Mano Mano, mano, mano Tá, pera Pera aí Que bugou aqui O negócio Deixa eu voltar Tudo de novo Tá, vamos lá O que que é minha guarda Que vídeo é esse? Teaser 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 Mano 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 Ai Me dá puta Tá, qual que é o nome desse vídeo? Final, final. Meu Deus do céu, travou. Mano, mano, para, 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 para. Para. Mano, véi. Para, 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 para com essa música de piano. Para com essa música de piano, véi. Tá escura essa merda, tá escura que eu tô gravando a noite, essa porra. Vamos. Meu Deus do céu. Para, para, para. Para. Para, para, para. Puta merda, velho. Meu capítulo. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Você tá mentindo. Eu não tô. Ah, mano. A tchau. E aí, o céu. E aí, o céu.